Eu já testemunhei, general, muitas manifestações da extrema esquerda, manifestações violentas, em especial no Rio de Janeiro, onde eles vinham usando explosivos, morteiros, coquetéis molotov, usando balaclava para não serem identificados, inclusive usando máscaras de gás já para enfrentar a polícia, inclusive fazendo transmissão ao vivo em muitos casos. Presidente Arthur Maia, exatamente para chocar a sociedade pela violência que eles praticavam nesses atos, mostrando que eles tinham um papel estratégico e premeditado para atender aos interesses políticos partidários da extrema esquerda. Tudo absolutamente combinado, senador Magno Malta. Eu queria passar um vídeo aqui para lembrar, porque acho que a gente pode botar o vídeo, por favor? Eu acho que as pessoas perderam o parâmetro do que é uma manifestação violenta. Então é importante a gente rememorar o que é uma manifestação violenta. Legislativa do Rio de Janeiro. A Assembleia do Rio. Marcelo Freixo do PSOL votou contra a proibição. Você é o ídolo da extrema esquerda. Você é o democrata. Fala um pouquinho sobre o Black Black. O que você acha da sua opinião pessoal? Aí são eles. Eu acho que é o movimento. Vários movimentos têm vários métodos distintos. Eu não sou juiz para ficar avaliando os métodos. Eu tenho uma militância de muitos e muitos anos, muito antes do parlamento. São mais de 25 anos de militância. E os métodos que eu acho que são mais eficientes. Tem outros métodos que eu acho que são menos. Mas eu não sou juiz para dizer que o movimento é o movimento correto. Eu acho que qualquer movimento que visa a construção de uma sociedade mais justa é válido. Os métodos representam outro debate. Valeu, gente. 15 de outubro de 2013, membro da executiva do PSOL publica artigo no site do Partido Prejudicial. Oficial do PSOL. Tática Black Block. Tática Black Block. Condenar, conviver ou se aliar. Já no final do primeiro parágrafo, Edilson Silva cita o inegável charme político da tática. 6 de fevereiro de 2014. Um cinegrafista da banha de Santiago Andrade é atingido por um rojão em ato na central do Brasil, no Rio. Caralho. Esse é o cinegrafista Santiago Andrade, que foi morto nessa manifestação da extrema esquerda. Isso é importante, General, para a gente ter um parâmetro do que é uma manifestação violenta e o que não é. Primeiro a defender esse tipo de Black Block, como foram conhecidos, é a própria extrema esquerda. Vem publicamente fazer a defesa deles. Só que eles são assim, senador Magno Malta. Dependendo de quem é o cadáver, eles se posicionam. Se são a favor ou não são a favor de um movimento. Quando o cadáver é de alguém da oposição eleitoral deles, não tem problema. Foi pela causa. Esse é o parâmetro de manifestação violenta que a gente tem que ter. E assim eu pergunto ao senhor, General, o senhor tem conhecimento de pessoas com esse perfil de Black Block no acampamento em Brasília? Senador Flávio Bolsonaro, boa tarde. Não, durante o período de acampamento, até o dia 6 de janeiro, não houve ninguém com esse perfil identificado. Os acampamentos aconteceram em todo o país, não só em Brasília. Havia outros estados, inclusive em frente a organizações militares do Exército, nas principais capitais. As Forças Armadas, à época, emitiram nota pela liberdade de manifestação, como tinha que ser, cumprindo a Constituição, inclusive em suas cláusulas pétreas, manifestações pacíficas. Salvo engano, General, o General Tomás Paiva era comandante de área em São Paulo. Ele se opôs às manifestações em São Paulo, o senhor sabe dizer ou não? A diretriz emanada pelo comando do Exército é que as manifestações só seriam retiradas com ordem judicial. Então, obviamente, ele não tomou medidas porque tinha um vazamento constitucional, porque nada, até aquele momento, indicava que haveria manifestação violenta. Só que hoje, o senhor está aqui na CPMI e o general, o general Tomás Paiva, é o comandante do Exército. Então, se a extrema esquerda tenta imputar, General Paiva, alguma responsabilização pelo que aconteceu aqui, por algum tipo de omissão, como é que lá em São Paulo, alguém que estava numa posição equivalente à do general Dutra, aqui em Brasília, é promovido a comandante do Exército e está aqui a extrema esquerda atacando o general Dutra. É uma incoerência sem tamanho. Após a posse do novo governo, dia 1º de janeiro, houve um esvaziamento do acampamento? Sim, senhor, senador. O acampamento, no dia 6, estava com cerca de 200 pessoas, que eram pessoas em situação de vulnerabilidade. Perfil completamente diferente das manifestações da extrema esquerda. O comando militar do Planalto identificou a chegada de manifestância em mais de 300 ônibus no início de janeiro, entre os dias 4 e 5 de janeiro? Não, os ônibus chegaram no dia 7 de janeiro, senador. Qual a diferença no acampamento antes e depois do dia 6 de janeiro? Isso que eu estou tentando falar desde o início, o acampamento até o dia 6, ele estava praticamente desmontado com pessoas em situação de vulnerabilidade. As pessoas que chegaram no dia 7, nos ônibus, que participaram, essas pessoas, tanto é que no acampamento, na noite do 8 para o 9, 9 de manhã, foram detidas para averiguação. A maior parte das pessoas são de fora de Brasília. A gente está mais do que claro aqui na CPMI, ela se prestou a vários bons papéis, e um dos papéis foi esse. Está muito claro que as movimentações começaram a tomar um contorno mais perigoso do dia 6 para o dia 7 de janeiro. Governo Lula, com o ministro da Justiça sabendo de absolutamente tudo, com os informes que tinha, com a inteligência de que disponibilizava, com as várias reuniões que foram feitas com os órgãos de segurança envolvidos aqui no plano escudo, na Praça dos Três Poderes. E é porque a gente não conseguiu ter acesso às câmeras do MJ, mas a informação que eu tenho, aqui o ministro da Justiça, no dia 8, chegou de bermuda, tênis e blusa, caminhando pelo meio dos manifestantes, como se não houvesse amanhã, como se não soubesse a gravidade do que ele já sabia que poderia acontecer, a pelo menos 48 horas. Porque a diferença do Comando Militar do Planalto é que ele se preparou, caso houvesse alguma coisa anormal, na sua circunscrição. O MJ também. Só que não aconteceu no setor militar urbano, aconteceu na Praça dos Três Poderes. E hoje eu vi aqui, à base do governo, cobrando do general, iniciativas que eu não via mesmo à base do governo, cobrando o ministro Flávio Dino, que tinha responsabilidade nesse teatro de operações. Então, presidente, eu quero mais uma vez agradecer ao senhor pela oportunidade de, nessa CPMI, a gente trazer à luz esses fatos todos, porque isso não apareceria se não fosse a CPMI. E está cada dia mais do que claro que a narrativa de tentar imputar Jair Bolsonaro, alguma responsabilidade sobre isso, não tem nenhum fundamento, não tem pé nem cabeça. Porque nós sempre soubemos que se houvesse atos violentos como aconteceram no dia 8 de janeiro, a culpa seria empurrada artificialmente e injustamente a Bolsonaro, só nos prejudicaria. Então, como é que alguém que não está mais sentado na cadeira de presidente, já estava em outro país, outro governo aqui, não tomou as responsabilidades que lhe cabiam e o Bolsonaro incentivando isso, sendo ele o único prejudicado, isso não tem nenhuma lógica, presidente. Então, mais uma vez agradeço aqui a presença do general nessa CPMI. Obrigado. Obrigado. Obrigado.